E aí galera, beleza? Breezy aqui na área trazendo mais um vídeo do eFootball 2023 Mobile para vocês. É galera, começou a nossa caminhada aqui rumo à primeira divisão e mudamos aqui um pouco nosso time e nosso trio de frente, né? Na verdade, mas eu tô depositando bastante as minhas esperanças nessa dupla aqui, menino Messi e o menino Mbappé. Eles se entendem muito. Será que vão se entender aqui também? Na vida real estão se entendendo bastante, né? Lá no PSG fizeram as pazes, só Love, só Lua de Mel. Lá no PSG vamos ver aqui se aqui no eFootball vai ser a mesma coisa, né? Também aqui para compor eu coloquei esse Mertens, cara, que ele é um jogador de bastante qualidade, é um armador criativo. Joga em quase todas as posições do ataque. Olha a fichinha dele, galera. É muito top a ficha do Mertens, então eu coloquei ele aqui. E por quê? Vou mostrar para vocês. Ele tá letra A, né? Coloquei bastante jogadores aqui letra A. Todo mundo do banco tá letra A. E aí, seus jogadores também vieram letra A? Porque bastante jogadores meus aí vieram com avaliação boa, tá? Mas eu já vou fazer algumas mudanças aqui no time que eu não tô gostando, mesmo estando letra A, cara. É desse carinha aqui, como eu já soltei a review dele aí explicando por que o Zinchenko me decepcionou. Então vai vazar do time. E outro carinha aqui também que tá deixando bastante de desejar é o lateral direito também, o Groob. Aqui não tá dando conta do recado, não. E para quem quer subir para a primeira divisão, não pode ter esses vacilos. E esses caras aqui vacilaram demais, deixaram a desejar. E a nossa caminhada, galera, na Ligue Futebol rumo à primeira divisão começou. Estamos aqui com seis partidas. É, seis partidas. Ganhamos a primeira, ganhamos a segunda, perdemos a terceira, empatamos a quarta, ganhamos a quinta, empatamos a sexta, né? Estamos aqui com onze pontos, né? E vamos agora rumo a essa primeira divisão aí. Quem sabe a gente consiga alcançar mais uma vez aí a primeira divisão. Não garanto nada, né? Mas que vai tentar, que a gente vai tentar, a gente vai sim, né? Vai terminar aí dia oito de março, né? A Ligue Futebol, então a gente tem até o dia oito de março aí para a gente tentar o acesso, beleza? É isso, galera. Aqui está o nosso time, que a gente vai para campo, vai para combate. Tem um carinha aqui também que está pedindo passagem, está jogando muito. De Bruyne está deixando a desejar. Camavinga, letra A, cara, está jogando muito. E vocês, galera, diz aí qual divisão vocês estão? Primeira, segunda, terceira? E aí? Estão aonde? Já subiram para a primeira? Estão na luta? O que está acontecendo aí? O time de vocês também, como é que está? Quem chegou aí de reforço no time de vocês essa semana? É isso. Esse aqui é o nosso timinho que a gente vai aí em busca. Vamos fazer uma partidinha aqui nesse vídeo, né? Vou deixar aí a narração italiana, tá? Porque a narração italiana é top, cara. Todo mundo fica me perguntando qual é a sua narração, cara? Qual é a sua narração? A narração é italiana, tá? Beleza? Beleza, galera? É a narração italiana. Vai lá nas configurações, baixar a narração e lá você escolhe a narração italiana. É muito top, cara. A narração é PT-BR portuguesa aí com o Mauro Betti, Milton Leite. Já está defasada, cara. Enjoada. As mesmas falas o tempo todo ali. Chega a dói a cabeça do cara. Então resolvi mudar, arriscar. Estou jogando aqui com a narração italiana. Também testei a narração inglesa, né? É muito boa também lá com os narradores lá. Se eu não me engano, até narrando aí a Premier League, os caras. Mas, enfim. O que mais que eu ia dizer? É isso, galera. Nosso time aqui está pronto para o combate. Cortoar, letra A. Vamos ver se o Cortoar vai dar conta. Não gosto muito de goleiro defensivo. Pelo simples fato de goleiro defensivo não sair do gol, né? Ele fica pregado aqui. O goleiro ofensivo já sai. Já vai nos pés aqui do atacante. E ajuda bastante com essa saída, beleza? Tem mais algumas peças aqui no banco. Que eu posso estar colocando aqui também para estar ajudando o time. Eu vou colocar no lugar do Gakpo, cara. O Gakpo está letra A, mas entrou algumas vezes aí e não correspondeu. O Rashford jogou bem. O Neymar também está entrando bem. Inclusive, eu vou deixar até o Neymar de titular e vou deixar o Mertens aqui como super substituto, tá? O Neymar está demais, cara. Ele fez um golaço aqui num jogo que eu joguei aqui com ele. Mas é isso, galera. Deixa de enrolação. Curte esse vídeo. Compartilha. Se inscreve no canal se não for inscrito, galera. E fiquem aí com essa gameplayzinha aí. Com minha nova dupla de ataque. Com meu novo time aqui para a Liga e Futebol. Meu time da semana para a Liga e Futebol. Para a gente tentar aí esse grande objetivo de subir para a primeira divisão. Fechou? Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo aí com os amigos. E ativa todas as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Beleza? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem aí com essa partidaça. Só voltando aqui para lembrar, galera. Estamos aqui na segunda divisão, né? Eu ressaltei isso aí no vídeo. E a gente estamos com 11 pontos. Encontramos aqui já mais um adversário, né? Tá aí o nosso timinho aí que a gente estreou, né? Que a gente jogou a primeira divisão. Alguma coisa não me agradou ali nesse time, né? Principalmente nas laterais, como eu falei para vocês. Tá aí o time do adversário. Um time bem montado, bem equilibrado. Com o João Félix, Mbappé e Cristiano Ronaldo ali no trio de frente. Beleza, galera? É isso, galera. Esse é o timinho aqui que eu pretendo alcançar, né? Primeira divisão. Talvez eu faça algumas mudanças aí. Tirar o menino ali, o Zinchenko e o outro Groob ali, né? O lateral direito. Então é isso, galera. Fica aí com a partida e com essa narração top. Tchau. 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 Tchau.